E aí, criançada, tudo bem? Então, hoje é quinta-feira, dia 14 de maio. Vamos estudar um pouquinho? Então vamos, que já está chegando no fim de semana. Vamos fazer a nossa oração? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, há piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Então, rotina do dia 14 de 5 de 2020. Oração, leitura, calendário, cabeçalho, apostila de matemática, página 28 e 29, e apostila de ciências, página 7. Tá bom? E aí, pessoal, vamos dizer em voz alta o alfabeto? Vai ser três formas que eu vou fazer. Uma vai ser o alfabeto normal, a outra vai ser ele de trás para frente e a outra vai ser picadinho, tá bom? Então, vai falando as letrinhas que vai aparecendo aí. E aí, vamos lá. Isso, agora ele de trás para frente. Isso, agora ele de trás para frente. E aí, vamos lá. Isso, muito bem. Agora vai aparecendo as letrinhas e vocês vão falando em voz bem alta, sem errar qual letrinha que está aparecendo. E aí, vamos lá. Isso, muito bem. Então, esse foi o nosso alfabeto. Agora é hora de contar as crianças como se a gente estivesse na sala de aula e todo mundo estivesse presente. Então, vamos contar os meninos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, nossa sala tem dez meninos. Agora, vamos contar as meninas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nossa sala tem nove meninas. Então, a gente tem aí dez meninos mais nove meninas, que vai ter um igual, olha o sinalzinho de igual aí, ó. Igual a dezenove alunos. Nossa quadrinha, vamos ler? Quadrinha, por que mesmo? Tem quatro versinhos, né? E a riminha fica onde? Ah, vocês já estão sabendo já, né? Com jeito, tudo se arranja. De tudo, o jeito é capaz. A coisa é ajeitar o jeito, e isso pouca gente faz. Vocês viram que legal? Tem uma letrinha que se repete muito, né? A letrinha do J, esse sonzinho aqui, ó. J, J de Joana, J de Josiane, né? Então, é o J, tá, ó, jeito, arranjar, jeito de novo, ó, ajeitar, jeito de novo. E o G, que tem sonzinho também assim, ó, J, gente, tá bom? Então, vamos achar as riminhas que terminam com o mesmo sonzinho? Com jeito, tudo se arranja. De tudo, o jeito é capaz. A coisa é ajeitar o jeito, e isso pouca gente faz. Aqui a gente tem, então, que termina com o mesmo sonzinho, capaz e faz. Olha que legal. Então, bora pro calendário. A gente tá no mês de maio, né? Ontem foi dia 13, quarta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 14. Então, hoje é dia 14, amanhã vai ser dia 15, né? Nosso caderninho. Deixa um espacinho, coloca o cabeçalho aí. Copia, dá um pausa, que a professora já continua. Fez? Ah, então, ó, aqui, lembra? Nome completo, vocês vão escrever. Então, escrevam o nominho de vocês completo. Pausa, que depois a gente continua. E a nossa letrinha do dia, letra R. A letra R tem vários sons, né? Dependendo do lugarzinho onde ela fica na palavra, né? Então, nós vamos procurar apenas letrinhas, palavrinhas, né? Que começam com a letra R. Eu tenho rato, né? Rato começa com a letra R. E aí? Você sabe mais alguma palavrinha que começa com a letra R? Raposa. E assim vai. Falam aí. Pausa o vídeo e tenta achar com a mamãe. Se tem alguma coisa aí na onde você está estudando, que começa com a letra R. Tá bom? Pausa o vídeo. Faz toda essa letrinha aqui, bonitinho. E depois, a gente volta com o numerinho. Nosso número de hoje é o número 26. Como a professora estava fazendo com os predinhos. O que esses predinhos aqui chamam material dourado, né? Nossa, Pro, por que material dourado? A Pro vai colocar uma imagem aí para vocês verem o porquê chama material dourado. Vocês acham que já viram na sala de aula? E se não viram, vejam aí que a gente vai começar a usar eles agora. Sempre quando a gente quiser fazer um numerinho. Tá bom? Então, como eu tenho 26, Então, eu tenho dois grandões, né? Ó, duas, duas, dois predinhos, né? Que chama dezenas, né? Duas dezenas. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis unidades. Tá bom? Então, eu tenho dez, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. Tudo bem? E aí, façam aí os numerinhos, façam o material dourado, né? Desse jeitinho que a professora fez. Que aí, a Pro já volta com a atividade de hoje, do caderno. A atividade de hoje tá um pouco diferente. Por quê? Eu coloquei um pouquinho mais de palavra. Coloquei seis palavrinhas. E aí, a mamãe, quem tiver junto com vocês, vai ajudar vocês a fazerem isso no caderno pra depois ligar. Tá bom? Então, ó. Eu tenho o ratinho. Quer dizer, o rato, né? Eu tenho o rei. Eu tenho o rio. Isso daqui, eu só deixei o rabinho. Então, é o rabo. Aqui, é uma roupa. E aqui, é o rodo. Vocês perceberam que todas essas figuras, que começam com a letra R, ela tem o som de raspar a gargantinha. Então, a gente fala assim, ó. Rato, rei, rio, rabo, roupa e rodo. Perceberam? Olha que legal, esse somzinho é a letrinha R que faz. Olha aqui, tudo começa com a letra R. Agora, o desafio é assim. Vocês vão ligar a figura ao nominho dela. Então, ó. Rato. Eu falo duas vezes, ó. Rá, o R e o A. E Tô. Tô, tô. O T e o O. Olha onde tá aqui, ó. Rato. E começou com o rei. Então, eu já dei duas, já, pra vocês. Eu juro que eu ia começar com o rato. Mas tudo bem. Então, pessoal. Olha só. O rei. Ah, o rato. Vocês já sabem. Já vou dar até a resposta aqui pra vocês, já. Né? O computador enganou a pro. Então, ó. O rato. Ó. Rá, tô. E rei. E rei. Olha só. Eu abro a boquinha só uma vez pra eu falar rei. Vocês perceberam? Ó. Rei. Tá? Agora, tentem fazer o restante. Tá bom? Ó. Eu tenho sobre o rio, o rabo, a roupa e o rodo. Falam bem devagarzinho. Pausa o vídeo aí. Que a pro já volta com as respostas, hein? Pausa aí. Fizeram tudo? Vamos ver se tá certo agora. Então, o próximo aqui, ó. Vamos começar por aqui, ó. É o rabo. Onde tá o rabo? Olha só. Aqui. Né? Eu deveria ter começado com as figuras primeiro. Mas tudo bem. O rabo. Rá. Eu abro a boquinha duas vezes pra falar. Rá. Bô. Então, ó. Rá. O R, o A. Bô. O B e o O. E rio? Eu não falo rio. Não termina com U. Eu falo rio. Então, ri. Ri, ó. Tem o I. Rio. E termina com O. Esse tá facinho, ó. Super fácil. Olha o rio onde tá. Né? Vamos agora pro rodo. Eu tenho, ó. Falo duas vezes, ó. Rô. Dô. Rodô. Rô. O R e o O. E o Dô. O D e o O. Então, o rodo, ele vai ficar aí. E, por último, a roupa. Olha só. A roupa. Eu percebo. Você consegue perceber o U que fica bem no meio aqui, ó. Roupa. Termina com P e A. Tudo bem, pessoal? Acertaram? Então, agora, nós vamos para a apostila de matemática. Causa o vídeo aí pra vocês terminarem de fazer. Vamos lá começar com a aula de hoje. Dia 14 do 5, né? Da apostila. Estila. Vamos já escrever aqui, ó. 14 de maio de 2020. E aqui, ó. Eu tampei. Por quê? Porque a da Pro tá com a resposta muito forte. E aí, vocês vão ver e vocês vão copiar e não vão pensar. Tá bom? Então, ó. Número 3. Circule a maior figura em cada item. Então, aqui, ó. Vai ter várias figuras aí. Que tem a letrinha A, letrinha B, letrinha C, letrinha D. E em cada letrinha, vocês vão ver qual é a figura maior. E vai passar um... Um círculo. Tá bom? Pausa. Faz. E depois volta com a Pro. E aí, fez? Então, vamos lá. Olha lá. A letrinha A, a maior figura, ó. É o cilindro, esse cilindro grande aqui, ó. Né? Então, faça um círculo aí. O da Pro tá feito já. Na letrinha B, a gente tem o paralelepípedo, né? E aí, o maior, olha só que legal. Aqui está do menor para o maior, né? Então, o maior é esse aqui. Na letrinha C, a gente tem círculo. É esferas, né? Então, ó. Essa aqui é menorzinha. Depois vem essa, depois vem essa. E aí, essa daqui é a maior. E por último, a gente tem os cones, tá? Então, o cone maior é esse aqui. Tudo bem? Vamos para a próxima página. Então, essa daqui é a página 29. Vamos colocar a data aí. Tá? E aí, aqui está falando assim, ó. Observe os gizes representados a seguir. Olha só, os gizes da professora, né? Olha só quantas cores tem. Pinte a forma geométrica que se assemelha, que chega perto, a forma do giz. O giz é assim, ó. Desse jeitinho com pontinha. O giz é assim, redondinho. Opa! E o giz é assim? Ele tem outra pontinha aqui? Não! O giz, ele é no formato de um cilindro. Então, pinta bem bonito aqui, que eu já volto. Pausa aí você também. Prontinho. Pinte aí o meu giz. Aqui é o meu cilindro, que é uma forma semelhante ao do giz. Tá bom? Então, número cinco. Observe esses gizes. Olha só. Então, eu tenho um gizão grandão, um menorzinho e um aqui que é no meio. Então, letrinha A. Pinte de vermelho o giz mais comprido. Então, qual é o giz que é mais comprido que você acha aí? Tá? Eu vou fazer e já volto pra você. Prontinho. A Prô pintou. Eu não tinha lápis vermelho, pintei de canetinha mesmo. Tá bom? E aí, de verde, o giz mais curto. Desses dois aqui que sobraram, qual que é o giz mais curtinho? Olha só que legal. Você já sabe, isso daí é fácil. É esse aqui. Eu vou pintar ele e já volto. Dá um pause aí pra você pintar também. Prontinho. Essa atividade foi fácil, né? Por isso que a professora pegou essas duas folhas aqui. Elas são fáceis, né? Olha só. A gente viu bastante sobre figuras, né? Sobre objetos geométricos. Olha só. Lembra a de antes de ontem, né? Os blocos. Olha só que legal. Tá bom? Então, vamos para a página de ciências. Olá, crianças. Vocês lembram dessa página da apostila? Vocês ainda estavam indo na escola. Tá bom? Então, lembra que a gente brincou de o chefe mandou? Que eu até brincava com vocês na fila. O chefe mandou cruzar os braços, né? E era muito legal. Então, esse daqui nós fizemos... Olha só quanto tempo passou. Dia 13 do 3. Então, nós vimos essa frida, né? Lembram? Que nem todo mundo achou ela bonita. Mas, na época, o homem que pintou achava ela muito linda, né? Nós vimos essa frida aqui. E depois, eu até aqui, né? Fiz umas anotações. Por quê? Porque eu achava que vocês iam levar de tarefa para casa. Tá bom? Mas, aconteceu tudo isso e não deu. Então, já que vocês vão fazer aí na casa de vocês, vai ser super legal. Por quê? Vocês vão pedir para a mamãe, para alguém que estiver perto de vocês aí, sobre as idades de vocês em três diferentes tempos. Tá bom? Seguindo a orientação do professor, represente três fases da sua vida no espaço abaixo. Então, aqui é há muito, muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, como que você acha que você era? Desenhe aí. A Prô escreveu aqui, ó. Quando você era um bebezinho. Não é há muito tempo atrás? Né? E há pouco tempo atrás? Vocês têm quantos anos agora? Então, põe aí, mais ou menos, a metade do ano de vocês. Coloquei aqui, mais ou menos, três, quatro anos. Tá bom? Vocês façam um desenho, assim, ó. Como que vocês eram quando vocês tinham três a quatro anos? E aqui, hoje em dia, vocês com seis anos, com cinco, seis anos. Tá bom? Então, desenhem bonitinho. Né? Pausa o vídeo aí. Desenha bem bonitinho. Coloca aqui a data, né? De hoje, ó. 14 de 5 de 2020. E deixa bonitinho, tá? Pinta, que depois a gente volta a conversar, que eu vou fazer umas perguntas pra vocês responderem oralmente. Tá bom? Então, pausa aí o vídeo. Olha só. Aqui, lembra? Toda vez que tem isso, é pra gente conversar somente. Tá bom? Dá pra ver aí? Dá. O que mudou durante esse tempo? O que mudou? De quando você era bebê, de há pouco tempo atrás e dos dias de hoje. Como é que mudou? Mudou bastante coisa, né? Além do tamanho, mudou as características físicas de vocês. Mudou a feição de vocês. Né? Das meninas, o cabelo cresceu, né? Dos meninos, ficaram mais altos, né? As meninas também ficaram mais altas. Então, e aí? Tem alguma coisinha que a Pro não falou? Então, fala aí pra mamãe, pro papai. O que você acha que mudou depois desse tempo todo? Agora, a segunda aqui, ó. O que você sabe fazer hoje que não sabia antes? Hoje, você sabe fazer o quê que quando você era bebê, você não conseguia? Bastante coisa, hein, gente? Muita coisa. Então, conversem aí com os pais de vocês e tentem achar coisas que vocês faziam. Pergunta pra eles também. O que eles faziam quando eles são... O que eles fazem hoje que eles não conseguiam há um tempo atrás? Tá bom? Então, ó. Nas várias fases da vida de uma pessoa, ocorrem muitas mudanças físicas e de comportamento. Então, mudanças físicas, ó. Mudanças físicas significa o jeito do nosso corpo. Cabelo, a pele, a estatura, né? Que eu cresci, o pé também cresceu, né? E também de comportamento. Olha aqui, ó. Comportamento. Isso significa que, conforme vai passando os anos, a gente vai tendo mais maturidade. Maturidade. Nossa, pro, o que é maturidade? Maturidade é quando a gente consegue resolver as coisas de um jeito diferente, né? A gente pensa de um jeito diferente, né? Enquanto a gente é pequenininho, a gente gosta de fazer malandragem, a gente gosta de testar, né? Então, conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo noção de como é que são as coisas. Tá bom? Então, pessoal, essa página aqui de ciências, vocês vão fazer somente ela hoje, tá bom? Aí, a semana que vem, a gente volta pra fazer o restante, tá bom? Então, pessoal, um super beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!